Ela quer açaí, ela quer roupa, ela quer iPhone, ela quer maquiagem, ela quer comida, ela quer pizza, ela quer tudo. E aí galera, voltamos para mais um vídeo aqui, eu sou o David Tio e vim fazer mais um vídeo da hora pra vocês. Hoje eu vim fazer o vídeo que vocês me pedem tanto, mostrando os produtos que eu uso e como que eu lavo esse cabelão aqui. Eu tô fazendo 16 meses já deixando o cabelo crescer e vocês estão notando aí que tá maior mesmo. Vou dar um 360 aí como de pessoa. Então você já vai deixando seu like e se inscrever no canal porque já já é 6 mil inscritos aí. Então pra começar o vídeo eu vou mostrar todos os produtos que eu estou usando no momento, né? Porque antigamente eu ficava ligando pra comprar produto certo pra cabelo, mas hoje eu só uso o que tiver em casa. Se não tiver em casa eu não uso, se tiver em casa eu uso e não tem mais essa molezazinha comigo não. Então eu vou mostrar esses produtos que eu uso. Esse é o shampoo que eu estou usando no momento, ó. Shampoo gota dourada. Esse é o condicionador da mesma marca, você tá vendo o preço aí, ó. Para hidratação eu uso esse daqui. Esse daqui também é muito bom, minha mãe só usa dele e eu também. Eu não vou ficar explicando muito aqui sobre o produto porque eu não sei, eu só sei que eu uso esse. Então agora eu vou mostrar pra vocês como eu lavo a minha juba. Primeiro passo, normal, né? Tem que molhar o cabelo com água fria. Água quente não é bom pro cabelo porque é da caspa, frizz, um monte de coisa. Então água fria, molha o cabelo aí. Primeiro passo já foi, agora o segundo passo. Com certeza é o shampoo. Você pega uma quantidade pequena só pra passar no cabelo pra tirar o grosso. Vocês vão notar que nessa primeira não vai sair espuma. Ó, passei aqui. Vai escatar, mano. Vamos pra fazer uma espuma. Aí após fazer isso, você molha o cabelo de novo, inchado. Depois de enxar agora, agora sim vai passar a segunda mão de shampoo. A mesma quantidade. Agora vocês vão notar que vai fazer espuma. Porque agora sim vai fazer a diferença no cabelo, vai limpar direitinho o cabelo. Agora você já pode enxaguar novamente. Prontinho, já enxaguei novamente. O cabelo tá bem seco, então você não luta com ele. Deixa pra você mexer nele quando tiver com condicionador já ou com creme de hidratação. Hoje eu vou passar o condicionador mesmo. Você enxuga bem seu cabelo, tira o excesso de água. Tira tudo mesmo pra o condicionador fazer efeito no cabelo. Pega esse, ó. Já tá bom, já. Aí você esfrega na mão, espalha e passa nos cabelos, ó. Aí você deixa uns três minutinhos e já pode arrancar. Prontinho, já laguei o cabelo. Já enxaguei, ó. O ar condicionado. O condicionador. Agora o próximo passo. O último passo é seca. Prontinho. Esse é o tamanho real do meu cabelo. Dezesseis meses de ser meu cabelo crescer. É essa a forma que eu lavo meu cabelo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Desculpe pelo áudio aí que eu tô gravando aqui na varanda, porque a cozinha, onde eu gravo, tá em reforma, tá... Tá tudo modificado lá, então vai ser por aqui mesmo que eu vou gravar por enquanto. Muito obrigado por ter assistido aí. Fica com Deus e até a próxima. Se inscreve, deixa o like, hein? Valeu, truta. Tchau, tchau.